E aí pessoal, beleza? Estamos aí começando mais um vídeo no GTA 5, realmente vocês que estavam com saudade, a gente trouxe esse vídeo pra vocês aí, beleza? Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aí e não perder os próximos vídeos, beleza? E o que a gente vai fazer hoje aqui? Mano, hoje estamos aí na maior favela que tem no GTA, certo? Eu vou mostrar pra vocês o veículo que a gente, gente, tá certo? Olha só qual veículo que é, mano, é logo a BMW 8 de corrida que a gente vai no maior pancadão que tá acontecendo lá do outro lado da cidade. Beleza? Com essa aí da BMW 8. Vamos lá? Entrei aqui dentro dessa nave que vocês vão ver que o negócio é muito louco, mano. Vamos ver o que pode acontecer lá, certo? Estamos aqui saindo, ó. A verdade é lá do outro lado, né? Lá perto onde que era a antiga favela. Lógico que aquela favela nem tem mais, mas a gente aqui vai descer então da outra favela, certo? Já pra encostar lá no pancadão que tá acontecendo, mano. Estamos aqui descendo, ó. Vocês podem ver que tem barricada, tem tudo, mano. É um negócio bem legal. Quer mais vídeo como esse? Então deixa aí nos comentários do vídeo, certo? Mano, e a BMW anda muito. Pensa o carro que anda, velho. Anda bastante. E realmente eu tava com bastante saudade aí de gravar um vídeo de GTA V pra vocês, certo? Realmente eu nem sei se é porque é que é o palombado. Tem que andar aqui bem devagar. Ó, certo? Vamos vendo aqui, ó. Deixa eu ver onde mais ou menos que é, mano. Porque eu realmente, na verdade, eu até esqueci o local que é. Deixa eu só marcar aqui no local do mapa pra gente ver. Bom que é bem pertinho, ó. É mais ou menos aqui, ó. Aê, beleza. Agora sim, mano. É pelo outro lado. Tem aquela ponte estalhada, a ponte de São Paulo. Vamos aqui, então, furar praticamente todos os faróis. Ó a lombada. Vamos passar com tudo pra ver. Nossa, mano. Realmente chega a dar bem cuidado aqui, ó. Vamos passar aqui de lado na lombada, ó. Aí passamos, certo? Como vocês podem ver, a BMW é toda, toda, toda preparada pra corrida, mano. Eu quero ver como se ir lá boiar. Certeza absoluta que a gente vai conseguir dar o Pelé certeira, mano. Quer ver? Ó, vamos lá, então. Só tomar que não aconteça nada, né, no boy. Porque esse boiar já era, véi. Aí, a gente tem que testar realmente essa BMW 8. Ó, estamos aqui já quase chegando. O voo que é bem pertinho, mano. É bem tranquilo, ó. Estamos quase, quase, quase. Furando todos os faróis mesmo, sem dó. Ó, tem outro carrinho amarelinho também ali, ó. Bem legal. Ó, chamando um racha aqui, ó. Ó, só soltando um pipoco, mano. Estamos aqui quase chegando, ó. Falta bem pouquinho, ó. É bem aqui, ó. Vocês vão ver que realmente o negócio lá tá estralando de verdade, véi. Tá bem, bem lotado mesmo. Ó, quer ver, ó. Estamos aqui já quase chegando. Ó. Já estamos quase. Só a gente virar aqui a esquerda. Vamos para o caminhão passar. Depois que o caminhão passou, já era, mano. E olha só a nossa BMW 8 de corrida, mano. Realmente é um carro muito legal, mano. E tá andando bastante mesmo. Estamos já chegando, hein. Estamos chegando. Ó, vamos passar aqui de lado. Ó, passando de lado aqui na lombada. Aí, ó. Chegamos, moleque. Chegamos, ó. Mano, o bagulho tá lotado, lotado. Mano, nós tá como de 8, véi. Olha só, mano. O negócio é realmente soltar estralando, estrondando mesmo. De verdade, mano. O que qualquer coisa que eu vou fazer, mano. Na verdade, eu vou deixar logo a porta aberta daí, 8. Vamos colocar aqui veículos. Deixa eu ver aqui. É na porta, né. Essa aqui. Essa aqui, ó. Qual que é? Realmente, eu não sei qual porta que é. Mas, beleza. Vamos lá, então. Aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês como que é esse som, mano. Realmente, o som, ele é muito forte. Olha só como que o bagulho realmente tá bastante, bastante lotado. Certo? Ó lá, ó. Olha só a carreta treme, treme, mano. Também vamos escutar um pouquinho desse som aí. Pra ver como que tá, certo? Então, se liga só o som da carreta. Treme, treme. Mano, sou coisa demais, mano. Aqui vai, cadê no moleque, moleque. Tá aqui no moleque, aqui não vai. Calma, calma, pessoal. Vixe, mano. Os caras, os caras treçando, velho. Mano, do céu. Vai, é que vai morar o baile. Vai, está vindo por isso. Três mil e pelo quatro anos. Eu não sei quem tá, realmente, tá bom. O pessoal virando moleque. Olha a briga. Segura a briga. Dá vida a meter. Dá vida no lance. Mano, são os caras entrando no baile. Os caras entrando no baile. Nossa, esse ó. Calma, gente, a gente, a mamã, a mamã, a mamã. Vixe, a polícia chegou, velho. Vixe, chegou no baile. Eita, e agora, velho? Tá cercando, tá cercando. Vixe, agora, mano. E agora? Chegou mais um, chegou mais um. Agora, como é que eu vou pegar na mesa, velho? Mano, tá treçando, velho. Eu vou pegar na mesa, velho. Chegou, chegou. Olha lá, ó. Ô, o Ague. Cadê o Ague? Vamos olhar de volta aqui, ó. Vamos pra cima, primeiro. Calma, meu Deus. Vai ter trava, velho. Os caras não tem olha ainda. Mano, fecharam tudo aqui pra nossa vida, velho. Como é que eu vou passar aqui, ó? Vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer, velho. Vixe, mano, a polícia já é, já é, já é, velho. Começou. Calma, 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 calma. Vou pegar a nossa prenda. Vou pegar a nossa prenda. Vamos sair fora. Todo mundo correndo, velho. Vum, 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 vum. Aqui, começou aqui a fuga da Ion. Vamos ver o que a gente consegue. Vixe, comando, comando ali. Volta, 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 volta. Opa! Vamos lá, vamos lá. Vixe, o Ague ali também procurando a gente. Já tá ficando de noite o baile. E todo mundo tá correndo, moleque. Eita, calma, calma, velho. Tem que ir pra polícia. Olha todo mundo correndo, moleque. Olha só como que o negócio tá, mano. Caramba, o negócio morreu mesmo. De verdade, velho. E agora o que a gente vai fazer? Vixe, tem como é ali do outro lado. Vamos passar aqui do outro lado. Vixe, furou o pneu. Mano, não acredito, velho. Mano, passei o negócio, furou o pneu. E agora vai ficar muito complicado a gente fugir aqui, mano. E agora, velho? E agora, o que a gente faz, mano? Furou o pneu, mano. Eu tenho que... Mano, o Chico tá logo na frente ali. Vamos ver o que a gente consegue fazer, mano. Vixe, tá ali ali, tá morrendo. Vamos embora, mano. Mano, realmente... Vixe, bati... Nossa, bati logo minha BM, mano. E agora? Meu pneu já já tá furado. A força ali tá vindo. Tá vindo daquele jeito. Vamos pra lá, vamos pra cá. Opa! Olha mais um ali. Olha mais um ali. Vixe, passou lotado. Vamos subir o gol. Vamos subir a favela. Vamos ver se a gente consegue dar fuga, moleque doido. Olha lá, ó. Vamos ver o que a gente consegue fazer ali. Olha só, mano. Nossa, passamos lotado. Passou mais um, vai ver. Tem do... Nossa, mano. Os caras querem vindo de qualquer jeito, mano. Olha lá, olha lá. Vindo a força, mano. Vixe, agora pra dar fuga, realmente... Mano, tá bem complicado porque faz muito tempo que a gente não faz, mano. E agora o que eu vou fazer? Pinal tá furado da BM8. A gente vai continuando mesmo assim, ó. Furado, ó. É só um? É só um. Tá tranquilo. Então a gente vai quase conseguir. Será que a gente vai conseguir? Tem que subir a favela, mano. Subir a favela, acho que a gente já está logo ali, ó. Vamos tentar despissar pela favela lá. Opa, opa. Vixe, tá tendo comando ali do outro lado pra furar pneu também, ó. Mano, quando tem comando é pra furar pneu. Vamos aqui subir o morro. Vamos subir a favela agora. Agora que é a hora, hein. Vem que a gente consegue fazer aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Opa, opa, opa. Pelas barricadas eles não vão passar, mano. Ixi, bate, bate a BM, bate a BM. E o H tá vindo. Ixi, bateu de novo, velho. Olha lá, olha lá. Será que eles passam pela barricada? Ah, não passa não. Opa, pior que tem mais uma. Tem mais uma. Olha lá, eles travaram. Travaram lá na barricada. Agora é a hora. Agora é o momento. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Porque realmente o negócio tá bem complicado. Bem difícil. Vamos subir até o topo do morro pra ver. Nossa, mano. Tô batendo direto a BMW 8, mano. E agora, velho? Agora vamos ver como é que ele está lá. Será que eles travaram tudo na barricada, mano? Vamos ver, vamos ver. Ó, também até atrás dele lá, ó. Já tá quase conquistando a pura. Mas a gente não quer, não. A gente quer mais. A gente quer mais. Ó, quer ver, ó. Será que eles estão a pé? Será que eles estão a pé? Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Cadê, 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 cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ixi, ixi, eles estão travaram na barricada lá. Não sobem, eles não sobem o morro, mano. Será que eles vão subir o morro? Ah, eu acho muito difícil, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Tô chamando, ó, chamando, ó. Mano, chamando os caras. Não vem, velho. Cadê? Ixi, ixi, tá ali, tá logo ali sentindo. Tá logo a força ali. Vamos subir. Agora é a hora, hein. Agora é a hora de subir. Vem que a gente consegue fazer aqui, mano. Não é que tá doido. Ó lá, vamos subindo tudo. Ixi, o área tá lá em cima, mano. Agora que o negócio ficou... Ixi, bate de novo, velho. Ó, o área tá lá do outro lado ali que vocês podem ver no mapa, mano. Então, realmente, tem que tomar bastante cuidado porque eu tô batendo toda hora esse carro aqui, mano. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora. Ó, vamos ver aqui, ó. Tamo andando, passando. Ixi, eles subiram, subiram, subiram. Ixi, a força subiu também, ó. Ixi, agora o negócio ficou doido, hein. Opa, opa, opa. Ixi, ixi, a rota. Chegou a rota. Ixi, os carros foram pra rota. Vamos tentar passar aqui, passamos também. Ó lá. Oê, passando o pneu furado, vixi, mano. O negócio aqui tá bem complicado, bem difícil, vixi, mano. O carro tá escorregando muito. Ó, vixi, furou o outro pneu também. O carro tá andando, meio que já andando de lado, ó. Vamos ver se a gente consegue agora concretizar a fogo porque já tá até anoitecendo aqui, mano. Ó, tamo aqui no meio, no meio mesmo da favela. Ixi, tem logo a rota ali, ó. Ó lá, viatão ali, ó. Tá ali, tá ali, ó. Vixi, vamos por aqui, vamos por aqui, ó. Tô mandando bem com cuidado, bem na cautela pra gente conseguir aí concretizar essa fuga, certo? Ó lá, ó lá, ó lá. Tem um morrão ali, tem um morrão ali, ó. Tô mandando, vou mandando tranquilamente, ó. Vamos ver se vai. Seca agora, vai ou não vai? Vai ou não vai? Tô vendo aqui, eles estão lá do outro lado. Quer ver? Ó lá, ó lá. O águia tá ali, bicho. O águia tá ali. Eu tá querendo vir, ó. Vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar. Ó lá, ó lá, ó lá, esse lá, ó. Tão procurando a gente, ó. Não tô conseguindo enxergar daqui, ó. Eles estão voltando, então as VT vindo ali, ó. Vamos parar aqui pra ver. E a gente conseguiu, moleque! É, mano. Quer mais vídeo como esse? Já deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Não esqueça aí. Vixi, a rota de chique. É que a gente já conseguiu, mano. Não já foi, já era, mano. Ah, moleque. Vamos deixar o nosso carro aqui, que a gente, então, conseguimos dar fuga aí na polícia, certo? Lembrando a vocês pra se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que todo dia a gente tem vídeo, beleza? Tamo aí, é nóis, falou, tamo junto!